Tô fazendo amor com outra pessoa O que o corpo faz a alma perdoa Tanta solidão, quase me enlouquecer Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção A verdade é que eu mindo que eu vivo sozinho não sei nem esquecer E depois acabou a ilusão que eu criei A emoção foi embora e a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem me amou, o que será que eu falei Dá pra ver nessa hora como a mão só se mede depois do prazer Fica dentro do meu peito sempre uma saudade Saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome Eu sou É teu nome que eu sou Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você eu amo Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção A verdade é que eu mindo que eu vivo sozinho não sei nem esquecer E depois acabou a ilusão que eu criei A emoção foi embora Já não sei quem me amou, o que será que eu falei Dá pra ver nessa hora como a mão só se mede depois do prazer Já fui no meu peito sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu chamo Mas é você que eu amo Você que eu amo Tá dentro do meu peito Sempre uma saudade Saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você 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 Floripatia 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 Floripatia